e fala galera fã do prisma beleza se estou de boa galera tem uma perguntinha hoje aí nesse vídeo qual combustível a gente usar é álcool ou gasolina álcool ou gasolina galera eu vou passar agora no post ali e vou mostrar o preço que está o combustível aqui na minha cidade aqui no interior da Bahia entendeu e aí eu tinha assistido um vídeo que o cara fez que no álcool o carro foi mais econômico e eu fiquei curioso porque até onde eu sei o álcool ele sempre foi mais barato que a gasolina agora ele gasta mais entendeu vocês concordam com isso ou não e ontem eu fui abastecer meu carro aí eu coloquei é coloquei álcool entendeu será que o álcool prejudica quando a gente abastece com álcool será que prejudica ou não é a dúvida que eu acho que não só minha mas que todo mundo tem essa dúvida né será que é bom será que é ruim o carro fica mais forte fica mais fraco tudo tem essa tem essas perguntas aí né muita gente fala que fica mais forte outros falam que fica mais fraco qual a experiência de vocês aí nesse 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 quesito aí aí galera ó a gasolina e o álcool o álcool tá três e noventa e três então tá um preço bom né três e noventa e três você coloca aí quarenta conta aí vai dar mais vai dar um 10 litros e pouco aí né mais ou menos e eu acho que eu acho que tá compensando né colocar álcool ver né e vamos ver a questão do álcool eu acho que ele bebe mais né mas vocês deixa a experiência de vocês aí galera nesse vídeo aqui beleza fala qual a experiência aí que vocês tem aí se vocês usa usa mais gasolina usa mais álcool tá bom e não se esqueça de se inscrever no canal deixa aquele likezão pra gente aí né estamos aqui na cidade de Guararema e é isso galera e hoje é sexta-feira vou postar esse vídeo mais tarde um pouco tô indo trabalhar e resolvi fazer esse vídeo aqui para postar aí no canal galera entendeu o povo manchão o povo morreu dormindo ainda olha o shot com uma barraquinha com uma barraquinha dele de café da manhã aqui olha ele aí ó aí é correria aí ó ó jogadura aí véi jogadura aí véi jogadura aí véi jogadura aí véi jogadura ali na venda do então ele vem de um caldo de vem de um mingau de milho rapaz é doido é bom demais viu galera então fica todo mundo com Deus vou encerrar o vídeo por aqui viu e é nóis tamo junto abração aí e aí